Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Gabi E hoje a gente vai ensinar pra vocês, como vocês dão a minha entrevista aí no título do vídeo Seis transições Seis transições no Musical.ly Então cada uma vai ensinar três, então vamos lá E nosso Musical.ly é esse daqui, o meu é esse, o da Gabi é esse Então, gente, o primeiro que eu vou ensinar é a transição do giro Você pode tanto dar um giro normal, quanto, tipo, você dá um giro e aparece alguma coisa, sabe? Vocês vão ver Primeiro eu vou fazer o giro normal Você vai tá gravando Tá vendo? Você parou o celular aqui Aí depois você vai vir aqui do outro lado E aí acaba um... Assim que é super legal desse jeito Mas aí você também pode fazer assim, ó Você tá gravando Aí você girou Do jeito que eu ensinei, do mesmo jeito Só que agora você vai, tipo, colocar um objeto Aí você vai acabar o giro Tipo, não muda nada Você só tem que acrescentar o objeto É, é tipo, pra ficar mais legalzinho, sabe? É, fica uma coisa mais quente Aí a próxima que eu vou ensinar é do giro também Só que que dá uma volta, assim, sabe? Aí você vai girar aqui Vai parar aqui Aí você pega do outro lado a câmera Aí fica tipo que nem um giro, assim, na sua cabeça Tipo... Fica bem legal A próxima que eu vou ensinar é bem fácil Que é um giro também Só que é tipo, por volta de vocês Dá a impressão que foi... Tipo, girou, mas... É... Foi assim... Eu vou mostrar pra vocês, né? Vou fazer com essa mesma... Com esse mesmo áudio Aí você vai parar aqui, ó Tá vendo? Aí você pega aqui da barriga Aqui E aí continua Aí fica um registrado super legal Ó Então já vai lá Se desse um giro, assim É, próxima transição Agora a Gabi vai ensinar meio que como se tivesse dando um giro 360 É Tá Aí é assim Você vai começar a gravar normal Aí É pra gravar Aí vai jogar o celular assim pro lado Aí depois você põe aqui E nesse negocinho aqui de... De... De virar a câmera É, a câmera Aí você... Onde você parou Na câmera assim Você vai vir aqui Aí vai dar um giro e vai parar Aí nisso que eu falei Eu vou... Virar a câmera de novo Pra cantar Aí eu paro aqui, olha Olha Fica de povo quando fizer assim É uma que é super legal Que começou agora Que poucas pessoas sabem fazer Então é o seguinte Essa aproximadinha que ela dá Então vocês vão estar gravando no normal Ó Aí vocês vão colocar no lapso E vão tipo dar uma aproximada da câmera Sim Põe no rápido e continua a música Não é o celular que vai aproximar É você que vai aproximar Aí agora eu vou botar no lapso de novo É os movimentos que vocês quiserem Tipo quantas vezes vocês quiserem Depende E vou... Afastei Aí agora... Que é tipo seu pescoço girando Sabe? Sabe? Tipo que nem filme de terror Que as pessoas giram o pescoço É bem assalto Como se seu pescoço estivesse girando Por exemplo, grava Por exemplo, grava Por exemplo, grava Aí tipo, você vai parar Quando a pessoa estiver aqui Aí você vai parar a câmera E vai colocar seu pescoço pra cá Faz de novo Pra não ficar muito difícil Tá Aí eu faço de novo Ficou bem certinho Ficou bem certinho Então, gente, foi Foi esse o... Então, gente, foi esse o vídeo Se vocês gostaram do tema do vídeo Então Vai Então Vai Então Vai Então, gente Então Então, gente Foi esse o vídeo Se vocês gostaram do tema Deixe seu like Comenta aí Qual é o seu user No Musical.ly É... E se você gostou Das transições Já deixa seu like Comenta Se inscreva Sigam a gente no Musical.ly E é isso Tchau Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau